Fala galera da Vozão TV Hoje vamos fazer uma visita guiada aqui ao Museu da Copa do Mundo da FIFA em Moscou Aqui a gente vê algum... A gente teve uma parada por causa da guerra, então 38 foi a última Copa antes da guerra 34 a segunda e por último, 930 no Uruguai Música Saca só aí, só top aí no meu lado Senhor aí, quem é? Ah, esse aqui não importa não, mas acho que esse aqui vocês gostam mais Esse aqui é um verdadeiro senhor do futebol mundial E aqui quem temos também Senhor aí, tricampeão aí da Champions Mas eu prefiro esse careca aqui Ele jogou mais bola, o que vocês acham? Trouxe a nossa quinta estrela Música Música Esse museu da FIFA estava até derrubado, viu? Mas depois lá, olha lá o que aconteceu Agora sim, viu o Museu Potência Pois é galera, essa foi a nossa visita para o Museu da FIFA Espero que vocês tenham gostado um pouco Fiquem um pouquinho aí também, olha Uma taça aí que a gente vai conseguir O nosso Hexa, se Deus quiser Música Música Aí vocês me perguntam, será que os russos gostam de futebol? Música 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 Viu? A Rússia sabe Aqui, sei, vozão na Rússia Vozão na Rússia Música Música